Olá gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Costanho da Mina, que comprava livros desse canal aqui que vos fala. E eu fiz uma enquete na nossa aba Comunidade, dessa vez eu não coloquei Instagram, porque eu queria muito que o pessoal daqui participasse, que está sempre assistindo os vídeos. E eu sei que são públicos às vezes iguais, mas também são diferentes. Que acompanham o canal, que tem gente que só acompanha o site, mas eu tenho inscrito cada vez menos e mais postado vídeos. Mas também tenho produzido conteúdo para o TikTok, acaba indo o mesmo conteúdo para o Shorts daqui, para o TikTok e para o Reels do Instagram, sendo que o Instagram ainda tem ali um público bem bacana, onde eu divulgo, por exemplo, tem uma resenha nova e tal. Bom, esse aqui eu vou falar especificamente, especificamente, da editora que foi a grande campeã da nossa enquete. Eu perguntei para vocês qual das editoras parceiras durante o ano de 2023 vocês mais gostam. Gostam? Vocês mais curtiram os livros? Vocês mais gostaram de ver os unboxings daqui? E aí, gente, vocês me responderam o seguinte. Vamos lá. Eita, está difícil de chegar na página. 46% dos votos foi para a editora Intrínseca. Então, a Intrínseca foi a grande campeã desse ano de melhor editora, tá? Que a gente tem parceria ou que vocês viram os livros sendo resenhados aqui no canal, além dos unboxings que eu sempre faço de alguns especiais. Em segundo lugar, ficou o editor Arqueiro, com 34%. Isso não tem parceria fixa exatamente, né? A gente tem ali de... como se fosse cortesia, né? O pessoal do marketing me conhece. E de vez em quando eu recebo alguns... Eu recebo até bastante livro, recebi muitos livros para vocês, mas não é uma parceria fixa. Em 8% ficou a Faro Editorial e Astro Cultural. E 3% só a Globo Livros. Bom, vocês realmente votaram a maioria, né? Em peso ali na Intrínseca ou na Arqueiro foram as duas minhas votadas. E esse ano, gente, eu estava vendo, eu resenhei 29 livros da Intrínseca até a data desse vídeo, que é dia 26 de dezembro. Não sei que dia que eu vou colocar no ar, mas tem 29 livros deles resenhados. A história Intrínseca, ela começou com, para mim, assim, uma história muito forte, porque foi em 2007 que ela teve o primeiro estande na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Eu estava lá e foi o dia em que estava autografando o Marco Zuzac, da menina que roubava livros. Eu fiquei na fila com um amigo meu, com o Igor, que hoje em dia eu sou padrinha dele de casamento, ele é meu padrinho de casamento, praticamente um irmão que eu não tive biologicamente, mas a vida me deu. E a gente estava lá no dia e eu fiquei na fila com o livro da minha tia, até que eu lembro que eu tinha visto com a autoria. E ele autografou, fez um autógrafo, coisa mais linda, eu tirei foto com ele, li depois o livro, e fiquei encantada com o ator, com o autor, desculpa, com o escritor. E a Lia, da linha de antes, eu comecei a querer ler mais livros deles, né? E aí tinha os livros dele que eram pela Bertrand, logo depois saíram, né? E aí em 2010, quando eu coloquei o site no ar, na verdade, o blog, né? Eu pensei, gente, eu estou resenhando aqui, às vezes eu fazia algumas coisas no fórum da Galera Record, eu falei, acho que eu vou botar um site no ar, um blog, e o nome que eu escolhi foi a menina que comprava livros. Então esse nome veio em 2010, eu botei o blog no ar em julho, julho para agosto, é o início de agosto, em julho eu estava ali rascunhando, e ele foi ao ar dia 2 de agosto de 2010, portanto tem quase 14 anos, vai para 14 anos agora, em 2024. A Intrínseca faz parte da minha vida, eu não sei quantos anos, eu já até tive que preencher um formulário de quanto tempo que eu faço, que eu tenho parceria com eles, mas eu já fiz muitos eventos para eles, eu já fiz encontro de fãs, olha, desde o Adam Silveira, Jojo Mois, que eu fazia o Jojo Lovers na FENAC, toda vez que tinha o lançamento da Jojo, eu fazia, junto com a Dressa, ela tinha um blog que eu não vou lembrar o nome, Andressa é o nome dela, e aí eu fiz vários e vários eventos, então fui naquelas tours intrínseca que a Elô Daú fazia, muitas pessoas que eu conheci lá, muitos encontros de blogueiros, então faz muito parte da minha história, e para completar um dos momentos mais emocionantes desses quase 14 anos aqui de site, foi ter ido no Conversa com Biel, acompanhando a Jojo Mois, que é uma das minhas escritoras favoritas da vida, eu amo o trabalho dela, então estar com ela, pegar um avião, ir para São Paulo, falar no Biel sobre ela, aparecer num programa que muita gente chegou aqui me conhecendo por causa desse programa, foi uma emoção imensa, para completar esse ano, eu tive dois momentos muito especiais, além de que muitas vezes eles trouxeram autores que eu amo de paixão, então livros que fazem parte da minha vida, como Crepúsculo, nossa, eu fazia encontro em chão de livraria, a gente nem tinha ainda evento para ser feito, então a Intrínseca faz muito parte da minha vida. Esse ano de 2023, eu destaco dois momentos que foram muito especiais para mim, que foi o evento, eu ter sido chamada pela Bienal do Livro, para entrevistar, e foi a Lynn Penter, que o livro melhor do que nos filmes, para mim, foi uma coisa assim, muito grande, uma conexão muito, muito grande, então eu gostei demais desse livro, eu coloquei ele como um dos meus favoritos, até do ano, já estou dando spoiler aqui, entrevistá-la para mim, foi um momento muito emocionante, e também quando eu estava andando na Bienal, antes dela abrir e tudo, e eu vi o Blake Crouch, que é um escritor também que eu adoro, de matéria escura, e ele estava ali passeando no stand e tal, e gentilmente, a equipe maravilhosa, eu esqueceria das pessoas incríveis que passam, mas eu sei que atualmente tem a Vanessa e a Luísa, que cuidam das redes, e do time da Intrim, mas já passou Letícia, Valecilo, Clara, enfim, tanta gente bacana, já passou, e faz parte, assim, desse mundo literário, dessa carreira literária, que não teria como ter, tudo que a gente tem hoje, sem contar um pouquinho da Intrínseca, sem a Intrínseca fazer parte, dos vídeos de Bienal, dos momentos que vocês amam de unboxing, do Clube Intrínsecos mesmo, que é um dos maiores views que a gente tem, desculpa, que teve aqui no canal, foi o Clube Intrínsecos, então é, não tem, não tem como não ser, então muito obrigada por votarem, eu sei que esse carinho é recíproco, assim, de vocês com eles, mas meu também com eles, então é, é muito grande, que bom que vocês apreciam, quando eu posto sobre eles aqui, espero que mais um ano, eles estejam com a gente, vamos torcer para isso, já preencher o formulário de, pedido de renovação, vamos ver se, né, e vocês também sempre assistindo, sempre engajando, é muito importante, as resenhas mais vistas deles, no canal esse ano, foi inclusive a resenha mais vista, desde 2023, que é o do mundo depois de nós, precisa tomar uma água aqui, gente, que eu falo muito, eu acabo gravando um monte de vídeo, mas eu nunca edito muito, que eu gosto disso, eu gosto dessa, vocês sentirem como é que são os meus vídeos aqui, é, bom, a gente teve seis, mais de seis mil views, da comparação livro versus filme, de um mundo depois de nós, isso não é a primeira vez, que acontece com livros da intrínseca, que são adaptados, a gente teve a filha, da Helena Ferrante, que foi um dos mais vistos aqui, a gente teve aquela série, que é da Liane Moriarty, que é com a Nicole Kidman, então, é, os nove desconhecidos, que é da Prime Video, então a gente comentou, é, no ano passado, mas esse ano, o mundo depois de nós, foi o campeão, de resenhas mais vistas, então, estou muito feliz, com esse resultado, é, deles também, a gente teve com, mil e seiscentos views, aqui no canal, melhor do que nos filmes, da Link Painter, então assim, eu acho que vocês sentiram, ou quem chegou por aqui, sentiu o quanto, eu gostei de verdade desse livro, e o quanto ele me marcou, em 2023, eu cheguei, acabei de resenhar para vocês, o amor por engano, que eu comprei no instante, da Intrísica na Bienal, e que eu também amei, é, outro, outro eu também gostei muito, e teve boas visualizações, teve quase seiscentos views, de visualizações, isso é bastante aqui para o canal, né, a gente às vezes tem mais views, nos shorts, com algumas, eu até estava comentando isso, com o Cassius agora, é, tem mudado os formatos, a galera que é mais velha, gosta de ver os vídeos, os detalhes, o pessoal que é mais jovem, 70 segundos eu explicar, se eu gostei do vídeo, do livro, é, fazer um resumo do resumo, e, como eu sou, né, old school, eu gosto de fazer esses vídeos, mais longuinhos para vocês, Oito Vestidos de Jória é Maravilhoso, todos esses livros que eu estou falando, tem resenha completa aqui no canal, a Intrínseca, os livros dela, em 2023, também foram escolhidos, para três leituras coletivas da gente, discussão coletiva que a gente teve, em 2023, foram eles, Corações Perdidos, da Celeste Yengui, Damas de Pedras, do Lloyd, eu nunca sei falar o nome dele, Leverux, e Um Passo de Sorte, da maravilhosa Jojo Mois, além disso, eu também fiz Match Perfeito, que foi uma leitura coletiva, com o time da Intrín, e foi um especial, que eu postei aqui no canal, que também foi muito bacana, momento marcante, eu já falei, e o meu top 3 favoritos deles, desse ano, foi Oito Vestidos de Dior, Melhor Do Que Nos Filmes, e A Arte da Fuga, que é uma história, sobre um sobrevivente, dos campos de concentração, essas histórias, eu sempre gosto muito, gosto de trazer para o canal, gosto de debater com vocês, então, foi um livro que me marcou bastante, nesse exato momento, eu estou lendo o livro do Quentin Tarantino, então, pretendo trazer para vocês ainda, essa semana, estou amando, mas é isso, eu vou agradecer muito, todos vocês que votaram, esse vídeo é separado, dos outros vídeos, que eu vou fazer, sobre melhores livros, e piores leituras, mas eu queria fazer um especial, da Intrínseca, porque ela foi a vencedora, desse ano, então, de 2023, de melhores leituras, muito obrigada, a todo mundo que votou, muito obrigada, a toda a equipe da Intrínseca, a galera que trabalha, lá, que divide com a gente, todo esse trabalho, de divulgar livros, de falar sobre livros, né, e principalmente, que apoia, né, os produtores de conteúdo, né, fornecendo os livros, para a gente poder, resenhar para vocês, para fazer, fazer um sorteio bacana, então, muito do trabalho, que eu faço aqui, eu devo essas parcerias, então, muito, muito obrigada, que eles tenham um ano lindo, ano que vem, e que a gente siga aí, se Deus quiser, aliás de querer, sendo parceiros ainda, porque é uma alegria muito grande, que eu tenho, de ter eles aqui, nas minhas redes, comentando com vocês, a gente está quase chegando, em 51 mil inscritos, aqui no canal, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquela força, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, me diz qual o livro da Intrínseca, que você leu esse ano, mesmo que não tenha sido lançado esse ano, que você mais gostou, e também qual que você mais curtiu, aqui no canal, eu vou ficando por aqui, um beijo imenso, e até o próximo vídeo pessoal, tchau!